E aí gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou sair com um amigo meu, um amigo coreano Eu acho que eu nunca filmei ele para vocês Sendo que ele já até foi para o Brasil Quando ele ficou em São Paulo, ele ficou no meu apartamento com a minha família E depois que eu percebi que eu nunca fiz ele para vocês, é o Yonkyu E a gente se conheceu aqui na Coreia há uns 3 anos atrás Eu estava junto com a minha amiga Bia A gente estava passando no shopping e ele trabalhava lá E a gente se conheceu desse jeito E agora eu estou indo lá encontrar ele e eu vou de ônibus Deixa eu mostrar para vocês os mandus, olha isso Eu acho muito legal isso aqui Cheio de fumaceira E peraí que abriu o sinal Corre! E aqui eu já mostrei para vocês pegando o metrô Só que eu sou a menina do ônibus Porque o metrô às vezes tem que andar até a estação e eu não quero Aí eu pego o ônibus Porque tem muitas linhas de ônibus E tem duas opções Eu posso pegar o 604 Que é esse aqui Ou o 3000 Que é o vermelho E eu que ver primeiro eu pego Outra coisa legal de ônibus É que eles tem esse painel E ele fala quanto tempo vai demorar seu ônibus O meu, cadê? 304 ou 3000? 304 ou 8 minutos Então vai demorar Ah, o 3000 está vindo Ele está aqui Quer dizer que ele está chegando O problema do 3000, que ele é vermelho Eu acho que ele é mais caro Mas ele é mais confortável Que aqueles ônibus interurbanos, eu acho Ah, que lindo está aqui Eu vou tirar uma foto Olha que moderno Essas novas estações de ônibus Olha, parece até aeroporto Que isso Só que eles reformaram E a maioria dos pontos de ônibus novos Dessa avenida são todos assim Tem até um medidor de temperatura O bom é que no verão eles colocam ar condicionado E no inverno eles colocam aquecedor E esse ônibus também é diferente Porque você entra e sai pela porta da frente Não é que nem os outros ônibus Que é uma porta para entrar Ou uma porta para sair Aqui é o bairro de Hongdae Aqui é o bairro de Hongdae Aqui é o bairro de Hongdae Aqui eu vim outro dia e eu filmei Eu filmei Nem lembro mais o que vlog eu gravei O que vlog eu não gravei O que vlog eu gravei Eu nem sei se falei o bairro que eu vinha Eu vim para o bairro de Sinchong Sinchong Fica uma estação depois de Hongdae E também é o bairro que fica Yongsei University Gente que barulheira Nossa Eu só vou encontrar o Yonggyu daqui uma hora e meia Mas eu vim mais cedo porque eu queria passear Eeeeeee Música Alguém quer alugar uma bicicleta? Tá soprando Eu acho que aqui tem muita bicicleta Porque como a estação que o pessoal desce para ir para Yongsei Os alunos de manhã devem tudo pegar as bicicletas e ir de bike para a faculdade E ai fica assim Gente, eu não sei como é que controla o negócio de bicicleta Como é que ele sabe que eu já devolvi De verdade Eu tenho que descobrir como funciona Sinchong é um bairro que eu sempre vinha bastante Porque eu acho ele mais divertido que Hongdae São objetivos diferentes Hongdae é mais para balada e Sinchong é mais para bar Ainda não ligou, mas olha que lindo Essas aqui Tudo longe de natal Essa avenida é muito bonita Música 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 Eu adoro essas lojas de brinco Eles colocam brinco até no teto Tem várias lojas que fazem isso Eu acho muito conceito Música Tudo uma grande estante de brincos E brincos coreanos são os meus preferidos Eu não toco porque... Nossa, usar brinco com máscara É o O E essa região também é muito famosa Por causa desse negócio Que é o ponto de encontro O negócio vermelhão Atrás é o shopping Olha... é o Monsta X É o Monsta X É o Monsta X Gigantescos Meu Deus Meu Deus Olha o Jim Happy Jim Day É o aniversário dele, agora em dezembro Música Eu não fui no sign público Eu fui olhar o sign deles Pode atravessar? Pode Atravessei Gente, o cara faz entrega E deixa a moto ligada Eu já volto Tchau E olha esse também O Cacau Bike É a mesma coisa da bicicleta Da cidade Só que é da Cacau Ela é decoradinha E deve ser pelo aplicativo também Eu não conheço Preciso pesquisar Porque eu amo andar de bicicleta E aqui, por exemplo A Cacau Ela não é só um aplicativo de bate-papo Também tem a bicicleta Também tem Cacau Taxi Porque aqui não tem Uber Na Coreia do Sul Não pode ter Uber E eles fizeram Cacau Taxi E tem Cacau Bank Tem Cacau tudo Música Ai gente, não posso ver nada de pelinho Que eu quero É um chapéu de pelinho Ai gente, eu amo pelinho Teve um casaco cinza ali Olha que lindo Parece um Totoro Muito fofo Ai pelos 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 Eu comprei o igualzinho É você Olha, mas esse aqui tem capuz O meu não tem capuz Quantos que é? Pra eu saber se valeu a pena o meu Tô falando Pelos são incríveis Pelos são fofinhos São gostosos Nas lojas você não pode entrar com bebida Ai eles colocam na porta Esse porta copa Você deixa aqui Faz as compras Ai você pega e vai embora Isso aqui não daria certo no Brasil não Música Mano, olha isso Olha a luz Olha o subi 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 Essa tela é tão grande Que ilumina a dança Olha isso Olha Olha Aquela parte de Simchon que eu mostrei pra vocês É a parte mais de compras Tem alguns restaurantes Mas o outro lado Que a avenida eu mostrei a direita E agora eu vim pro outro lado Que é a parte dos bares Então Porque hoje é quinta feira Mas olha Dá pra ver Já ta carinha de bar Isso tudo é bar Noreban Sinuca Restaurante Churrasco coreano Na verdade Aqui ta vazio Só que mesmo em dia de semana Antes do covid Ia ta cheio Eu já tinha reparado isso Que na coreia As coisas estão Bem menos movimentadas Bem menos Bem menos Música 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 Estou aqui com a Leticia Olá Olá Eu sou o Yongyun Eu sou o Yongyun Eu sou o Yongyun Português bom E agora A gente vai pro café Tem um café que Pessoas que estudam japonês vão pra Tocar Que bom Não falar japonês O vizinho dele seria japonês Mas tem várias pessoas que falam inglês Eu vou pra falar japonês Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quarto estilo Olha É japonês mesmo É japonês mesmo Irbom Eu ainda tenho um irbom Eu ainda tenho nada de irbom Eu tenho um irbom Eu tenho um irbom Um irbom Vou colocar um irbom Tais 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 Eu sou Me 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 Olha o totor Totorão Este nome daqui é Katerhashi Mas ele é Yucacashi O que é essa? Girafa 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 Ah, você sabe isso? Eu vou mostrar um vídeo que eu quero fazer. Eu vou mostrar um vídeo que eu quero fazer. Eu quero mostrar um vídeo que eu quero fazer. Criu! Criu! Ah, é um bumor! Obrigado! Obrigada! 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 Bom, as pessoas que estão aqui, eu vou comer primeiro. Obrigada! Eu sou o Lucky Guide, mas... ...3 chum... ...é? 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 É isso aí. É isso aí. Ok, ok. Bom de peixe. Bom de peixe. Bom de peixe. Tem bonghichiro? Tem bonghichiro. Então, bonghichiro... O que você está dizendo? Eu não sei. É só bonghichiro? É isso aí? Bonghichiro. Opa? Opa ou opan? Opa? Quando o filho parece com a mãe ou com o pai, eles falam que é um... Um peixe. Pão de peixe. Porque é igual assim. Entendi. Entendi. A mesma coisa. Você é a mãe. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Você é a casa. Eu sei. Queijo branco. Queijo branco. Sanduíche. Salame. Minha mãe. Que bonitinho. E aí... Olha o Cat. O Cat. Eita! Olha o metrô de São Paulo. Filózinha. Filózinha. Ele filmou eu falando com a Filózinha. Lá em casa. Quando ele foi lá no Brasil. Looks so... O que é isso? Midoi. Me... Mungi. 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 Jongi? Mungi. Eita como eu sei? Ah... Longstar. Longstar. Tchau, 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 tchau. Como você lembra isso? Eu lembro tudo. Oh, realmente? Eu não lembro. Eu não lembro. Ah, você não lembra? Não. Bem-vindo ao internacional comunitário. Eu sou o internacional comunitário líder. Meu nome é Jung Nun Ki. Meu nome é Mon Ki. Mon Ki. Ok, lembra-me. 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 Obrigado por me. Ah, é o inglês? É o inglês. É o inglês. Oi, gente. Eu sou o inglês. Eu sei o inglês. Eu sei o inglês. É o inglês. É o inglês. É o inglês. É o inglês. Olá, meu nome é Midori. E eu sou youtuber. E eu sou brasileiro. E eu sou brasileiro. É o inglês. Olá, meu nome é Brasil. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. É o inglês. É o inglês. É o inglês. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. É o inglês. Eu sou brasileiro. o nome é japonês? no japonês por 5 anos eu tenho que viver com um país eu tenho que viver com um país eu tenho que viver com um país ele morou 5 anos no japonês ele mora no japonês não sabe inglês ele é matemático e ele falou que conhece e gosta muito desse matemático Manfredo do Carmo não sabia disso sabia disso? não sabia disso não sabia disso sabe mais do que ela sente Good Book Good Book? Uau! e Paulo Coelho o Paulo Coelho é bem famoso aqui na Coreia por causa do alquimista acho que é o mais famoso ele falou de 11 minutos mas o Paulo Coelho eu já vi em várias livrarias aqui na Coreia e Romero Brito tinha nos cafés da aula de conveniência e aí eu já vi em várias livrarias e aí e aí o nome é? 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 não é? não é? o nome é? não eu sei dois palavras obrigado e e é muito importante é importante é importante você precisa ensinar tudo você precisa fazer isso e depois... oh meu Deus sim! quando você quer tirar uma foto e o que é isso? isso é velho isso é velho isso é trend sim quando eu vejo uma foto ultimamente quando nós dizemos que eu tenho um A mais na minha test eu saí 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 isso é muito ruim eu saí 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 Música Mas isso é legal também Essa cadeira Uma cadeira? Você quer ver? É um baú de roupa É um bão de roupa É um bão de roupa Essa é a sua? É a sua? E aí você pode colocar sua roupa dentro E aí você pode colocar sua roupa É um bão de roupa É um bão de roupa Eita! Eita? Eita! 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 Eita 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 O que é isso? Ou mais? O que é isso? Não é uma coisa do jeito Eu acho vinha Eu conheço isso, mas... Sim! Ah! Sampinho! Sim! Suu-sing! 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 Alcool brand? Why is it a trend now? Is it different? Is it different? Is it the same? It's the same brand. You know the... Different bottle. Ok, ok. Where do I have been for it? Wait a minute. Let me explain. Wow! It's the same brand. Ah, ok. Really? But this is for young generation. Ah! Right, young generation. Right, right. This is new for me. Last time I came, they didn't have this. Yes. I like... Masura, 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 masura. Suu-sing! 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 I'm going to keep putting feedback on the team. Suu-sing! Suu-sing! Suu-sing-sing! Suu-sing! 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 Focus changes! Taoras-sing! Ok, thanks! Gentleman Mother, father, gentleman Mother, father, gentleman Your tongue Hey! Two hands, two hands No, I have a camera! Action! Wi-Fi No, I'm mad Midori, one shot? One shot? No? No I can't One shot, I can't You can't? I can't You're cooking You're cooking You're cooking? You're cooking? I can't One shot Yeah In Germany, if you want to do the jump, you should look at the person Yeah And you need to do that because if you don't, you have bad look Now you know Now you know Now you know Always That's nice Tocmanduku 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 Tocmanduku, the name is very similar to a very weird word Very serious So if someone listens, think it's the word Tocmanduku German vine Caps At some point, I went food New E aí Reach, reach, reach I'm out there, great time E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô com muito medo! E agora, pra finalizar o dia, eu vou mostrar pra vocês como eu sei a hora que eu tenho que voltar pra casa pra pegar o último trem. Eu já ensinei vocês a usar eu vou usar esse aplicativo aqui minha lanterna está acesa você fala onde você está eu estou aqui não precisa ser exatamente esses que eu vou pode ser qualquer um eu preciso onde eu estou e para onde eu vou certo? ele faz o trajeto e eu coloco em detalhes ele mostra que o próximo trem vem às 11h08 só que eu quero saber que horas é o ultimo trem e é o ultimo trem para minha casa porque se eu moro longe meu ultimo trem é mais cedo então ultimo trem às 11h28 se eu entrar antes das 11h28 eu consigo chegar em casa se eu entrar às 11h31 eu já não chego na minha casa, eu chego perto mas não chego então agora são 11h08 e está tudo bem e o ultimo trem é sempre muito cheio ultimo trem não os ultimos trens porque a galera tudo voltando voltando de festa festa não né? o pessoal fica bem tarde na rua então ele fica mais cheio se inscreva aqui no canal e também ative as notificações para você não perder o próximo vídeo e também deixa o like que isso ajuda muito a divulgação obrigado aos membros e eu vou colocar aqui em volta outros vídeos que eu sei que vocês vão amar e é isso gente beijão até mais e aí